O sol de rachá de Manaus é combustível para quem vai aproveitar a edição de número 56 do Festival Folclórico de Parintins. Óculos de sol, malas prontas e o amor pela cultura popular do Amazonas vão junto. É uma festa linda, é uma festa para o mundo, entendeu? É uma festa maravilhosa, ainda não foi, tem que ir. A nossa cultura é rica, é rica, assim como os boi, assim como a nossa fauna e flora. Então venha para a Amazônia, venha aproveitar e venha curtir o Festival de Parintins. O município de Parintins fica a 369 quilômetros de Manaus. Dá para ir de barco ou avião. A expectativa para este ano é que mais de 120 mil pessoas desembarquem na Ilha da Magia. A gente vai para Parintins, sabe que é uma viagem sensacional, eu sou garantido de paixão. E essa embarcação é 10. Vamos lá com toda a certeza trazer o bicampeonato para o caprichoso. A senhora é de Manaus? Eu sou manauara, mas minha família é parintinense. Essa é a visão panorâmica do Porto de Manaus, onde as embarcações com destino a Parintins ficam ancoradas. Uma energia contagiante de quem vai aproveitar a maior manifestação folclórica cultural a céu aberto do mundo. O vermelho com o coração do Boi Bumbá Garantido e o azul com a estrela do Caprichoso dão cor nas embarcações. O Boi Bumbá Garantido já foi 32 vezes campeão do festival. O Caprichoso 24 é o atual campeão e luta pelo bicampeonato. A torcida vai desde os mais novos aos mais velhos. É a minha primeira vez que eu vou para a ilha, estou na expectativa de trazer o bicampeonato no Caprichoso e embora veja o que vai acontecer, né? Eu adoro estar em Parintins, amo aquela ilha, porque é a ilha da minha família, do meu pai, da minha mãe. E todo ano, enquanto Deus permitir, estarei lá. E todo ano, enquanto Deus permitir, estarei lá.